Tantos anos após tantas tragédias, mortes acidentais causadas por suas criações. Um homem que apenas queria recomeçar do zero com sua esposa e filhos em sua antiga cidade natal, a fim de deixar todo o passado para trás. Entretanto, o plano de viver feliz com as pessoas que ama não era o que o destino queria. Era como se o próprio estivesse amaldiado com mais sorte. Não existia nada que Theodor amasse mais que a sua própria família. E naquele dia... Naquele maldito dia... Isso foi tirado brutalmente dele. Um dia, quando Theodor e Dayane estavam indo de carro para o mercado local, ele acabou se distraindo e colidiu com o caminhão, causando um acidente que tirou a vida de Dayane. A sua amada esposa, Theodor, foi tão repentina. E ele sequer teve a capacidade de se despedir dela no hospital. Theodor, ficou deprimido. Ele nunca mais ouviria a doce voz ou o lindo sorriso da sua esposa que somente ela poderia oferecer. E essa perda o fez sentir que, naquele momento, ele tivesse perdido uma parte do seu coração. Enquanto Theodor passava pelo inferno na sua cabeça, Maya e sua filha tentavam se manter, como sempre, amáveis. Apesar de também estar triste por dentro. Ao contrário de Aaron, que estava bastante triste e irritado. Chorava por saber que nunca mais se deu de braços quentes de sua mãe. Lentamente, a casa dos Pertisons, que era um ambiente feliz, foi tomada por um solitário e sombrio silêncio. Totalmente quebrado. Theodor estava vazio por dentro. Não se importava com as coisas que estavam acontecendo com seus filhos. Porém, a sua negligência acabou levando a sua família ainda mais para a escuridão. Depois de um tempo, Aaron se transformou totalmente. Antes, nunca era tolimado, estando alguém consumido pela raiva. Ao ponto de machucar sua irmã apenas por inovação. Até que, em mais uma missão de brincadeira e de esconde-esconde, Aaron acidentalmente empurra a Maya do último andar da casa. O que causou a sua morte. A única luz e esperança naquela casa, se apagou. Depois de tanta coisa, qual homem se manteria são? Theodor acabou perdendo a cabeça. Entrando em uma espécie de colapso mental. Começando a agir de uma forma bastante controladora com Aaron. Ao ponto de que, para proteger seu filho, ele o trancou dentro do seu porão. Para que Nii pudesse tirá-lo dele. Após isso, Theodor enterra corpo de Maya em seu quintal. Para evitar qualquer questionamento da cidade sobre a vida dele. Theodor não queria ser vilão. Mas para proteger a última pessoa que ele ama. Ele precisou ser um. Aaron tentou fugir do porão diversas vezes. Mas todas as tentativas falharam. E sempre era colocado de volta no porão. Entretanto, Nick Rodge. O vizinho e amigo de Aaron presenciou o Theodor prendendo Aaron de uma forma agressiva em seu porão. E Nick, em uma tentativa de ajudar seu amigo, invade o porão. Mas logo é capturado por Theodor. Para evitar que sua seguida seja revelada, prende Nick do porão também. Passado alguns meses, Nick consegue fugir deles em seu despertar sonso graças a Aaron. E após isso, ele denunciou o corrido para a polícia. E então, começam os eventos de Hello Neighbor 2. A nossa história começa com Quint, um jornalista investigativo que foi chamado para a cidade para resolver alguns problemas que estão acontecendo ali. Nesse peculiar caso, ele tem que investigar a cidade de Ravenbrooks. Uma cidade até que conhecida. Por seus mistérios e eventos estranhos que acontecem repentinamente. Envolvendo fortes tempestades e contos bizarros. Entretanto, tudo ainda eram apenas boatos e mitos. Ninguém sabia ao certo o que escondiam debaixo dos panos da cidade. Mas foi para isso que Quint veio até lá. Mas primeiro, ele precisava solucionar os casos dos desaparecimentos constantes. Ele então puxa seu diário de anotações. E nele, está as informações sobre a sua investigação sobre duas crianças desaparecidas. Que nesse caso, é Aaron e Maya Peterson. Que já desapareceram há algum tempo atrás. E bom, já faz um tempo que Quint tenta procurar os culpados disso. E um dos principais suspeitos é o próprio pai das crianças. Theodore Peterson. Conhecido como o vizinho mais problemático da comunidade. Quint sempre achou o comportamento do seu Peterson um pouco estranho. Bastante suspeito para quem perdeu dois filhos. E é muito conveniente ele ser o morador mais isolado e discreto da cidade. O que será que ele está protegendo tanto? E por que será que ele não quer que se aproximem dele? Pois então, é isso que Quint quer saber. Então ele fica lá, na sua avó. Apenas esperando alguma coisa interessante acontecer. Até que chego a anoitecer. Caralho, rimou. Mantendo-se distante. Mas próximo o suficiente da residência dos Peterson. Com o objetivo de fotografar o que supostamente Theodore está escondendo. Ou qualquer outra pista que leve ele para algum lugar. Então após horas sem movimentação nenhuma. Apenas o gato Chetua embevagando pelas moitas. No entanto minutos depois. Quint presencia Theodore levando seu filho forçadamente para dentro de casa. Que parece tentar escapar do pai. Quint disfarçadamente tira várias fotos. Só que o som na câmera faz com que Theodore perceba que ele está ali. E após colocar o filho dentro da casa. Ele volta com uma par. E vai caminhando lentamente até Quint. E bom, era uma ótima hora para Quint meter o pé dali. Então desesperado ele aciona a van. E Theodore quase acerta ele. Mas por sorte ele apenas quebra uma das janelas. Nervoso Quint dirige pelas escuras ruas. Com sucesso é claro. As provas estavam em suas mãos agora. Até que ele liga os faróis. E aí ele se depara com um cara misterioso vestido de corpo no meio da estrada. Que o assusta fazendo com que ele perdesse o controle. E posteriormente colidisse com um celeiro ali próximo. Apesar do acidente Quint sai ileso. E sem mais perder tempo. Ele vai direto para a saída. Mas já era tarde demais. Por conta do som do acidente. O Theodore conseguiu encontrá-lo. Estava apenas esperando ele sair do celeiro. Para poder nocauteá-lo com uma par. Ele acerta em cheio. Fazendo com que Quint caia no chão. Ele até tenta segurar a câmera. Mas o vizinho logo a pega. Destruindo qualquer coisa que ele presenciou naquela noite. Já não tendo o que fazer. Quint apenas o observou. Antes de desmaiar por completo. No dia seguinte. Quint misteriosamente acorda na estação de Raven Brooks. Ele está ainda com uma baita dor de cabeça. Mas se levanta. Ele não se lembra de nada. A não ser o que ele viu na noite passada. A cena de Theodore levando seu filho forçadamente para casa. Mas bom. Agora não era tempo para se preocupar com isso. Ele tinha que melhorar um pouco. E ao se olhar no espelho. Ele vê a sua cabeça enfaixada. Isso traz até um questionamento de se foi o próprio Theodore que o trouxe e cuidou dele. O que não seria estranho. Afinal Theodore nunca foi de matar alguém. Mas de qualquer forma ele não mata. E sem a par. Ah enfim. De qualquer forma. Ele precisava continuar seu trabalho. Ele tinha que conseguir mais provas para condenar Theodore a cadeia. Principalmente agora que ele realmente viu que Theodore estava escondendo a criança. E bem. É isso que ele faz. E olhando pelas câmeras. Quint descobre que os policiais estavam averiguando a casa de Theodore que já não estava mais lá. Após várias denúncias envolvendo seu nome. Theodore fugiu levando o Ero para algum esconderijo secreto. Mas Quint sabia que ele não teria ido muito longe. Afinal não teria como ele fugir da cidade tão rápido. E mesmo se conseguisse sair. Ele não teria lugar para ficar. Então ele logo seria achado. Então Quint sabia que ele estava em algum lugar escondido nessa cidade. Quint vai até a residência do Spirterson. Mas ao chegar lá ele é impedido por um policial bigodudo que eu esqueci o nome. Não vendo outra maneira de continuar sua investigação. Ele invade furtivamente a casa. Em busca de qualquer pista que o leve até o paradeiro do seu Spirterson. E se aprofundando na casa. Ele descobre algo que pode levá-lo até a resposta. Ele encontra um artigo de jornal que dizia que o museu da cidade foi fechado por conta que alguém roubou as chaves. Quem será que foi não é? Quint rapidamente deduz que Theodore poderia estar escondido lá. E sai da casa pelo porão. E de repente um aviãozinho de papel o atinge. Sendo um cartaz de desaparecido de Aaron. Com um pedido de ajuda. Possivelmente escrito pelo próprio. Que já não aguentava ser mais mantido preso pelo pai. Pois já se passaram muitos meses desde que Aaron foi preso no porão. E parece que o menino não aguentava mais esse tipo de vida. Onde ele ficava sozinho sem ninguém. E também se lembrando do que ele fez com sua irmã. Mas por conta do machucado em sua cabeça. Quint parece que está enfrentando algumas alucinações. E bom. Sabendo de tudo isso. Ele teria que ir lá até o museu. Dentro do museu. Quint percebe que a porta da entrada foi trancada por uma fechadura peculiar. E nota uma pá abandonada bem ali. Indicando fortemente que realmente o vizinho estava lá dentro. Mas ao pegar pá. Quint se sente mal novamente. E desmaia no chão. Quando ele desperta. Aparentemente ele está na estação durante a noite. Ele percebe que a luz não acende de jeito nenhum. E que algo lá fora está tentando entrar no seu quarto. Quint pega a lanterna para investigar. Mas uma batida forte na porta o assusta. Fazendo com que a lanterna caia no chão. Desesperado ele tenta pegar a lanterna mais rápido que pode. E ao olhar debaixo da cama. Ele encontra o seu Peterson que salta para agarrá-lo. Mas bem ele acorda novamente. Isso tudo não passava de um pesadelo. Ele então se levanta e volta para o museu. Usando uma chave que ele roubou da padaria. Ele consegue abrir o cadeado. E é recebido por ninguém menos que o próprio Theodore Peterson. Que realmente estava lá dentro. Por sorte ele não consegue ser pego. E consegue escapar tempo. Já dentro do museu Quint explora o lugar. E percebe que existem vários artefatos e pinturas estranhas. Que mostram pessoas de túnicas de penas negras. E máscaras brancas de covos. E bom isso é familiar para quem já leu os livros. Mas sobre isso a gente fala um pouco mais tarde. Enfim bora continuar. Andando por ali ele percebe que o sótão está muito protegido. Então era ali que ele tinha que entrar. Mas ele precisava de três cabeças de animais falsos para poder entrar lá. Então esse era o seu plano. Já que ele não encontrou nenhuma cabeça por lá. Deve estar em outros lugares da cidade. Mas antes de continuar. Ele pega uma chave e consegue abrir um quarto. Onde tem uma foto com a família Peterson. E quando ele pega. Ele entra em outro pesadelo. Onde se vê fotografando o Aaron e o seu Peterson. Em frente a velha casa deles. Mas rapidamente tudo fica distorcido. Duvens escuras se formam. E Quint nota um pedido de ajuda rabiscado na cabeça de Aaron. Enquanto ele chora. Quando começa a chover. Seu Peterson o arrasta para dentro de casa. E Quint tenta segui-lo durante a devastade. No entanto um raio acerta o chão. E ele é jogado de volta para sua cama. Bom. Esse pesadelo tem vários significados. Mas a gente tem que tentar interpretar ele. Apesar de não saber o que é de fato. Mas talvez isso ajude a gente ter uma melhor explicação. Do que Quint está passando. Esse sonho nada mais nada menos. Representa a culpa e a responsabilidade. Pois parece que apenas Quint está tentando encontrar Aaron. E que a maioria dos vizinhos parece estar escondendo essa verdade dele. Então não podia se confiar em ninguém naquela cidade. Todos eram suspeitos demais. Todos eram estranhos demais. Tordal não parecia ser o único a ser assim. Apesar da sua notável insanidade. Enfim. Todo esse sentimento acumulado. Faz com que Quint se sinta responsável. E o único a poder ajudar Aaron de fato. Por isso que ele se sente na responsabilidade de ajudá-lo. Quando ele vê esse pedido de ajuda na cabeça de Aaron. Ele sente a pressão que é salvar esse garoto. E também isso pode representar a impotência. Quint está se esforçando ao máximo para alcançar Aaron. E o seu Peterson se afastando. Acaba mostrando que. Tipo mesmo que ele tente chegar lá. Parece meio distante. Isso acaba fazendo com que Quint se sinta incapaz de controlar ou mudar a situação. E que mesmo que ele tente, tente, tente chegar ali. Ele nunca vai chegar a lugar nenhum. Fazendo com que no fundo ele se sinta inútil por isso. Por não ter saudado Aaron enquanto poderia. Depois de acordar na estação pela terceira vez. Quint percebe que as filmagens das câmeras de segurança mudaram novamente. E agora mostra um outro vizinho da cidade. O senhor Otto. Que parece estar enterrando alguma coisa estranha no seu jardim. Convencido de que é outra chave que ele precisa. Quint decide investigar a casa do senhor. E após resolver todos os problemas e quase ser pego pelo cara. Quint descobre outra chave do museu dentro do cofre. E bom, naquela noite. Quint retorna ao museu mais uma vez. Após resolver alguns perrengues. Ele consegue finalmente encontrar sua câmera perdida. E um flash acidental da câmera. O transporta para outro pesadelo. Começando com ele abrindo a porta do museu. E dentro ele encontra uma estranha moeda de ouro. Que acaba caindo no chão do nada. Ao investigar mais moedas começam a cair. E Quint percebe que elas estão caindo da grande figura de corvo no meio da sala. Ele recua quando o corvo começa a ganhar vida. Se contorcendo até se soltar e voar na direção dele. E assim acaba o pesadelo. Acordando novamente no quarto. E como sempre as câmeras mudaram. Dessa vez para a imagem do prefeito da cidade. Gerando uma roda estranha no seu quarto. Para acessar uma sala escondida. Enfim, quando ele entra numa porta oculta. Dentro ele consegue a chave final do museu. Além que ele percebe estranhas máscaras de corvos e mantos. Sendo do oculto já citado anteriormente. Voltando ao museu pela última vez. Quint destrava a porta do sótão. Ali agora ele pode subir. E bom, quando ele chega lá em cima. Ele descobre uma cela. Parece que Theodore não sabe esconder bem as chaves, não é? Estrancando a cela e movendo algumas caixas. Quint finalmente encontra Aaron. Que aparentemente está com medo. E fica recuado. Mas, Quint logo se aproxima. E mostra o porquê que ele veio ali. Para tirá-lo daquele maldito lugar. Ele então pega no mão de Aaron e vão direto para a saída. Quando ele se vira, Theodore aparece. Theodore apenas observa. E quando ele vê que Aaron está com ele. Ele pega Quint pelo pescoço. Tentando asfixiá-lo. Quint não tendo muito tempo manda Aaron correr. E Aaron vai. E por isso, Theodore acaba se distraindo. E vai atrás do filho. E joga Quint na cela. E após abrir a porta principal com Theodore todo o momento atrás dele. Ele encontra Aaron escondido debaixo da mesa. E quando ele segura sua mão novamente. E vai para a saída. Theodore aparece novamente. Fazendo de tudo para proteger seu filho até o final. Mesmo que ele tenha que prendê-lo naquele lugar para sempre. Era a única escolha. E quando ele está prestes a alcançar Quint. A estátua de corpo pendurada no teto. De repente se solta da dobradiça. Esmagando Theodore sob seu peso. Ficando incapacitado. Ele apenas pode ver seu filho indo embora. Mas quando Quint tenta levar Aaron para fora. Sendo a hora perfeita para fugirem. Mas Aaron ainda se sente abalado por ter perdido sua mãe. Uma irmã. E apesar da insanidade de Theodore. Ele não queria perder o seu pai. Ele então corre para os braços de Theodore. E Quint apenas o observa. Até que alguém misterioso aparece atrás dele. E rapidamente bate com toda a força na sua cabeça. Fazendo com que Quint semi-consciente caia no chão. Coitado do Quint. A cada 10 segundos o bicho deita no chão de novo. É foda. O desconhecido começa a arrastar o corpo dele. Enquanto ele vê Aaron tentando levantar a cabeça de Corvo. E seu pai tentando se levantar também. Quint estava cansado e simplesmente apaga. E assim a história de Hello Neighbor chega ao fim. É claro. Por enquanto. A narração desse cara é muito ruim. Sinceramente não dá. Eu não achei tão ruim. Era melhor ter assistido um vídeo novo terrorizando do que essa atrocidade aqui. Espera um minuto. Cadê o resto da história? É só isso? Acaba desse jeito? Aparentemente é só isso mesmo. Ah, Hello Neighbor. Sempre assim. Mas bom. Eu estou cansado demais. Mael, tem como explicar o resto da história? Porque eu tenho que fazer um café. Eu estou realmente muito cansado. E essa história não ajudou nem um pouco. Então vai lá. Agora é que eu chego. Não, pega. É... Opa. E aí? Eu sou uma creche. E agora eu tenho que explicar melhor o jogo. Que o Kai precisa tomar café. E isso não é uma desculpa para ele não gravar essa parte trateira. Aliás, não reparem muito no cenário. O orçamento não está lá caso conhecido. Enfim, vamos para a explicação. Hoje melhor começamos por parte. Pela primeira pergunta na mesa. O que é o culto que apareceu em diversos momentos durante o jogo? E vejamos. Para isso, como Kai disse antes, precisamos ir para os livros. Lá explica um pouco sobre quem são de fato esse culto, na qual o jogo entregue de mão beijada. Nos livros esse culto é conhecido como os Protetores da Floresta. Os Protetores da Floresta são um grupo de pessoas ricas por sua grande parte, que vivem em Heffenbrooks. As pessoas desse culto se vestem como covos e acristam que podem controlar as estranhas tempestades que acontecem na cidade. Muitos moradores acreditaram que eles eram seres humanoides com bicos. Mãos lá ou veias e penas. Mas essas descrições são principalmente rumores. Ninguém sabe o que é. Antes de serem descobertos, os Protetores da Floresta eram uma lenda urbana, que vagava pela cidade. As crianças especialmente falavam muito sobre eles. As lendas diziam que eles construíram ninos enormes e bebiam sangue dos jovens. Mas isso nunca foi confirmado. Era só o pessoal querendo inventar cada vez mais boatos. Só que após o incidente da Golden Apple Park, o grupo aparentemente foi dissolvido. Quando dois dos membros mais importantes foram presos para assassinato e para aterrorizar a cidade. É, até aí normal. Foram quase 30 anos com a cena da Valando. No entanto, mesmo depois de terem sido expostos, há sugestões em Land of War 2 e em Welcome to Heavenbrooks e que os Protetores da Floresta ainda podem estar vivos de alguma forma. É complicado. Mas não tanto como o bendito do convidado. Opa, já voltei. O café tava muito bom, mas eu tenho um trabalho a se fazer. Quest é um dos principais antagonistas de Hello Neighbor, tornando-se cada vez mais frequente na franquia. Por enquanto, a sua identidade e motivo do porquê que ele se veste assim ainda tá bem escondida. Mas o fato interessante é que nos quadrinhos de Hello Neighbor, a versão do Quest era o próprio Teodor. Ou podemos dizer, uma personalidade dele, que começava a ficar mais forte e acabava que ele não conseguia controlar mais essa personalidade que acabou virando a segunda parte dele. No entanto, eu acredito que isso não vai vir pros jogos. Isso vai ficar nos quadrinhos e ponto final. Pois os quadrinhos e os livros parecem estarem sendo descanonizados pela própria Tiny Builder. Então podemos deduzir que, é, o Quest não é o Teodor Pearson. Pelo menos tudo indica que não é. Ele pode ser algum personagem que ainda não apareceu na série. Ou talvez sim, quem sabe. Mas pelo menos podemos descartar a probabilidade de ser Aaron ou Nick. Nas quais uma boa parte da fandom acreditava que fosse na época de Hello Guest. Então isso tá totalmente fora. Cara, não é Nick e nem Aaron Peterson. Porque, para nunca pensar, nem faz sentido. Afinal, Hello Neighbor 2 se passa após o Auto 2 de Hello Neighbor 1. Onde Nick havia fugido dos tecidos Peterson. Apesar de eu saber se que, convenhamos, foi apenas para este linguiço. Na real, me merecei realmente revelar algo a mais para a história. Apenas é mais uma opção de jogo. Exatamente. Alguns meses atrás, Hello Neighbor dissonou um pet focado no Guest. No caso, uma atualização. Agora que eu não lembrei. Vamos falar um pouco dela. Tudo começa com Quint travessando uma ponte. Do outro lado é uma cavena que leva à floresta negra. Assim que Quint desce na floresta, ele avista um galpão com o gerador. Guest se tornará mais agressivo quando os olhos forem acesos. Pedindo qualquer avanço. A missão de Quint é usar alguém das para colocar torres na serraria. Cortá-las, precisá-las em tábuas. Carregá-las no carrinho e levá-las até a igreja. Ao chegar na igreja, Quint precisa subir até o topo e gerar uma válvula para acionar o sino. O som do sino reverbera pelo chão, abrindo um buraco no mesmo. Quint deve descer pelo buraco, entrando nas catatombas. Lá embaixo, ele encontra um túmulo e uma pá. Após enterrar o túmulo, descobre uma passagem para mais fundo. Caminhando pelo túmulo, ele encontra um túmulo novamente. Se enterrando mais uma vez e mexendo em um prédio em frente à igreja. No final, Quint encontra o manequismo da Mai e da Diane. Que inicialmente parecem querer agarrá-lo, mas acaba abraçando. Após o abraço, Quint desmaia. O DLC se devia ser uma parte crucial para a história principal. É algo que mais aumenta desnecessariamente o jogo que nem ao menos está completo de fato. Mas é isso né, a Tiny Build como sempre. Fazendo coisa foda de Hello Neighbor. Mais sobre o West, ainda ele é muito confuso. Além de ser um personagem que foi aparecimento de corretório do produto final, aparecendo pouquíssimas vezes. Ele ainda sim é um personagem que deveria ser explorado. E apesar de tudo, com ele aparecendo extremamente pouco e em Hello Neighbor ele só apareceu uma vez. Os criadores disseram que ele ainda terá um papel importante para todo esse universo. E que talvez será revelado na série animada. Que até o momento desse vídeo ainda está em andamento. Indo para a segunda temporada. E que também é inteira uma terceira. Que loucura. O que nos basta é apenas esperar ser animada terminar. Para que possamos continuar essa história tão difícil e grande de ser contada. Até lá, paciência, paciência. Sim, muita paciência. Essa é a palavra chave que temos para essa franquia. Então sejamos francos. Hello Neighbor está se tornando um bicho sem pé e nem cabeça. E Hello Neighbor 2 foi um banho de água fria. Pois eu esperava muito mais de uma sequência. E agora, o que fazer? É complicado. Mas sobre reclamações e críticas. Eu deixo isso para um próximo vídeo. Que está muito próximo de sair. É, acho que não tem mais nada que falar. Sim, sim. É, exatamente. Não tem mais o que falar. Então muito obrigado por assistir até aqui. Sei que vocês estavam esperando bastante por algum vídeo de Hello Neighbor nesse canal. Eu garanto para vocês que terá mais vídeos. Eu espero paciência da parte de vocês. Afinal, posso trazer vídeos assim. Se caso você me apoiar. Fazer vídeos como esse, mesmo que trabalhoso. Vale a pena se cada um de vocês estão aqui. E é por isso que eu também estou de volta. Eu agradeço a todos que acreditam nesse sonho. Que me fazem continuar. Então juntos a gente vai continuar até onde der. Mesmo que seja difícil. Ah, é claro. Agradeço de coração ao meu convidado especial. O Mael. Se você quiser falar um pouco alguma coisa ou uma frase final. Agora é sua hora, amigão. Vamos lá. Pode falar qualquer coisa. Bom, eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar de um vídeo com o Kai. Eu fico muito feliz, de verdade. Meu nome é Ocred. E eu também faço vídeo contando histórias sobre jogos e lentes da internet. E Hello Neighbor também é uma delas. Eu sou fascinado pela história desse jogo. Mesmo sabendo que muitas das vezes ela pode ser muito confusa. E difícil de entender. Toda a minha intenção e forma como a história é contada nunca ativa de um jeito que eu não consigo explicar. Desde a arte visual até essa soundtrack. Eu não lembro que eu consigo contar uma história de uma forma que não seja necessário dizer uma única palavra. Somente com a música, com as expressões de personagens, já consegue entender a mensagem que se passa. E foi graças a esse jogo que eu conheci o Kai. E criei gosto por jogos assim. E com isso eu me despeço de vocês. Eu sou Ocred. Um conteúdo de histórias. Falou, falou. E a última coisa que eu tenho pra falar é um adeus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.